Música Olá, muito bom dia pra você. Segunda-feira, 22 de abril. Bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia, Juliano Couto. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que foi o domingo de Páscoa? Foi bom, e o seu? Não trouxe nem o chocolate pra mim. Bom dia pra você que tá aí do outro lado, esperando pelas notícias desta manhã de segunda-feira. Vamos às notícias? Vamos para os destaques. Homem é assassinado com três tiros na madrugada de domingo no São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. Jovem de 20 anos morre afogado enquanto pescava com o irmão na comunidade Remanso do Boto, zona rural da capital. Dois homens são presos suspeitos de furtar produtos de uma loja de eletrônicos na zona sul de Manaus. Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas investiga descarte regular de produtos industriais e hospitalares em um lixão clandestino na zona leste de Manaus. No domingo encerrou as comemorações da Semana Santa com a tradicional missa de Páscoa. A catedral ficou lotada durante a missa da manhã. Manaus Trans registra mais de 50 mortes no trânsito só nos três primeiros meses desse ano. Avenidas Altais Mirim e Cosme Ferreira são as mais perigosas. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas está investigando o descarte irregular de produtos industriais e hospitalares em um lixão clandestino na zona leste de Manaus. Nossa equipe esteve no local e conversou com moradores que confirmaram as ilegalidades. A placa diz não jogue lixo, mas por ironia, por trás dela, a quantidade chama a atenção. Esta moradora diz que os vizinhos sempre encontram materiais cirúrgicos pelo caminho, como luvas e até seringas. Por enquanto, o que nós já percebemos é mais hospitalar, que vem sonda, vem aquelas agulhas que muitas das vezes já caiu no ramal. Este outro morador disse que o aterro sanitário clandestino já existe há três anos e que os materiais são depositados durante a madrugada. Botaram até uma cerca ali para o pessoal não se aproximar, mas aí eles deixam uma entrada lá em cima, que só ele tem uma corrente lá. Aí toda de madrugada eles botam lixo nesse buraco aí. Essa aqui é a entrada da comunidade Coliseu, que fica no Distrito 2, na zona leste da cidade de Manaus. E esse lixo clandestino, esse aterro clandestino, ele fica logo aqui na entrada da comunidade. E alguns moradores, eles moram aqui do outro lado. Principalmente para quem mora aqui, a situação é bem complicada, porque o mau cheiro aqui é muito forte. Este senhor já levou o filho várias vezes durante a noite ao pronto-socorro. A criança está com problemas respiratórios. Do alto é possível ver a quantidade de resíduos que são depositados no terreno. O dono é este senhor, identificado como Manuel Orlandino. Ele se defende. A versão não é confirmada pela mãe dele. Ela diz que várias empresas depositam resíduos no local por ser mais perto. São resíduos que deveriam ser levados ao aterro sanitário, na estrada AM-010. Segundo a família, eles recebem dinheiro para receber o lixo no terreno. Me diga uma coisa, esse lixo, ele vem de onde? Quem que vem trazer esse lixo para cá? É das fábricas. São fábricas que trazem? É, fábrica que trazem. Não vão jogar lá para o lixeiro, porque é longe e está muito caro para lá. Aí eles jogam aí. Acabam jogando aqui, né? É. Mas aí o seu filho recebe alguma verba, algum dinheiro para ter esse lixo aqui? Eles pagam ele? Eles pagam para jogar. Eles pagam, né? É. Entendi. A senhora afirma que esta outra parte do terreno foi alugada para uma empresa que também deposita resíduos no local. E a área que eles colocam lixo é só essa parte aqui? Mais para lá tem também ou é só aqui? Tem para lá também. Está alugado para um senhor. Hum, entendi. O dono do terreno trabalha como vigia. O crime foi identificado em uma área verde que fica numa invasão conhecida como Coliseu, no bairro João Paulo. E segundo a polícia, as denúncias foram anônimas e diziam que havia uma movimentação de máquinas e caminhões durante o período da noite. A polícia do batalhão ambiental esteve no local. Além do funcionamento clandestino do local, a falta de licença, a gente também controla a poluição. Poluição do solo, de APP, que é a nossa área de preservação permanente, no caso de uma encosta de 45 graus, a gente sabe que é uma área protegida. Fora a questão de que existe atrás dessa encosta uma mata plenamente preservada. Ele ainda contou que quando os policiais chegaram, havia uma retroescavadeira no local. Uma pessoa foi levada à delegacia e prestou esclarecimentos. Apresentamos, exibimos o maquinário na delegacia, porém o mesmo foi arrolado como testemunha por ele ter resolvido colaborar e provavelmente o delegado vai chegar nos culpados. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas já tem conhecimento do caso e agora vai começar o trabalho de investigação para saber de onde veio o lixo hospitalar. Um crime gravíssimo que pode afetar a saúde pública, como também é toda a biota que está envolvida no local onde tem destinação final. Então, esses criminosos estão passíveis de responder criminalmente na delegacia de meio ambiente, como também se tem multas de valores pecuniários, multas elevadas, são poucas, como também é embargo e interdição da área e apreensão do material utilizado na destinação do resíduo. As investigações devem avançar na próxima semana. E nós aqui do 6 Horas Notícias vamos continuar acompanhando esse caso. Na tarde de domingo, uma unidade básica de saúde localizada na Avenida Cosme Ferreira, zona leste de Manaus, teve um princípio de incêndio. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Victor Gouveia. É isso mesmo, esse princípio de incêndio aconteceu por volta das 3 horas da tarde deste domingo. Aqui na UBS, Alfredo Campos, que fica localizada na zona leste da capital, populares que estavam passando aqui na frente, acabaram percebendo que estava saindo fumaça de dentro da unidade. Foi então que eles acabaram acionando o corpo de bombeiros. Mas só que o corpo de bombeiros acabou demorando uns 20 minutos até chegar aqui no local. Então os próprios populares acabaram pulando o muro da unidade e tentaram apagar esse princípio de incêndio. Mas a situação toda só foi controlada após as chegadas das viaturas, que acabaram apagando esse princípio de incêndio com extintores de pó químico. Os bombeiros informaram que no momento do sinistro, o local estava vazio e não houve feridos nessa ocorrência. A nossa equipe de reportagem tentou entrar na unidade básica de saúde para mostrar a situação, mas acabamos sendo impedidos por um rapaz que apenas se identificou como o diretor da unidade, você está acompanhando aí nas imagens. Uma equipe técnica particular esteve no local para fazer as primeiras análises, para fazer a perícia e eles também não quiseram conversar com a nossa equipe. Então essas são as informações aqui desse incêndio, desse princípio de incêndio que aconteceu nessa UBS aqui na zona leste da capital. Volto com você aí no estúdio. E sobre a reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não vai ter atendimento na UBS Alfredo Campos, que fica localizada lá na Avenida André Araújo Zumbi 2. Nesta segunda-feira, os usuários serão reagendados para outras datas, possivelmente em outras unidades de saúde. E a Prefeitura de Manaus vai lançar essa semana a segunda fase de campanha da vacinação contra a gripe H1N1. Quem conta os detalhes dessa história para a gente é o Vitor Gouveia. Vitor. É isso mesmo. A partir da próxima terça-feira, dia 23 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde vai lançar a segunda fase da vacinação contra o vírus H1N1. E olha só, nem todo mundo que tomou a primeira dose vai precisar tomar essa segunda dose. Essa segunda dose é específica apenas para as crianças que têm idade entre seis meses e menores de seis anos de idade. Na primeira fase, mais de 185 mil crianças acabaram se vacinando e agora nessa segunda fase, essas mesmas 185 mil crianças precisam tomar essa segunda dose para ficarem 100% imunizadas. E olha só, além das crianças, a Prefeitura de Manaus também disponibilizou doses extras para outros grupos, para os novos grupos, que também são considerados de risco. São esses grupos aí, os rodoviários, os feirantes e também servidores públicos que prestam serviços, como por exemplo, limpeza pública, drenagem e asfalto. O motivo para esses grupos terem sido selecionados é que eles também estão aí na faixa de exposição que podem pegar o vírus H1N1. Vale lembrar que a vacinação vai acontecer nas 183 salas que funcionam aqui no município de Manaus. Então você, papai, você, mamãe, fique ligado que a partir de terça-feira, dia 23 de abril, você tem que levar o seu filho para tomar a segunda dose aí contra o vírus H1N1. Então, volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Vamos falar sobre o trânsito, que por sinal tem sido muito violento. Só que na capital, nos três primeiros meses desse ano, o Manaus Trans registrou mais de 50 mortes no nosso trânsito. As avenidas Altais Mirim e Cosme Ferreira, na Zona Leste, são consideradas as mais perigosas. Esta família atravessa um cruzamento perigoso e olha o detalhe, junto um carrinho de bebê. A cena é comum na Zona Leste de Manaus. O problema é que aqui nessa região da cidade, segundo o levantamento do Manaus Trans, ocorrem os mais perigosos acidentes e com vítimas fatais. No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 54 acidentes, com mortes aqui na capital. Logo aqui atrás da gente tem uma faixa de pedestres e aqui em cima tem a passarela. Mas a maioria das pessoas prefere atravessar bem no cruzamento, arriscando aí a própria vida. Mas a maioria atravessa aqui, né? Então eu prefiro aqui do que ir lá por cima. Olha lá, cuidado, hein? Não tem medo, né? Lá em cima você fica com medo? Eu fico. Prefere atravessar aqui embaixo do que por cima da passarela? Não, preciso ir lá por cima. Mas aí como aqui é mais rápido, a gente já vai direto. Está com pressa e agora vai aproveitar para ir aqui embaixo? Mas você sabe que é perigoso, né? Sim, sim. A quantidade de acidentes fatais no trânsito em Manaus foi contabilizada entre os dias 1º de janeiro e 10 de abril deste ano. São vários os acidentes também com vítimas lesionadas. Em 21 de fevereiro deste ano, um grave acidente deixou quatro pessoas presas nas ferragens na Avenida Grande Circular, que lidera o ranking das mais perigosas da capital. A segunda avenida que aparece na lista é a Cosme Ferreira. No dia 29 de março, depois de uma colisão, um coletivo acabou bloqueando todo o fluxo de veículos no sentido bairro centro. O objetivo da passarela é preservar vidas. Assim, o pedestre não precisa passar na frente dos carros. A nossa equipe está aqui nessa estrutura, mas há pelo menos 15 minutos, ninguém passou por aqui. Algumas pessoas têm consciência. Pela segurança, né? Mais seguro passar pela passarela que foi feita para isso do que ficar arriscando na sorte de passar por meio dos carros ainda mais que na faixa. Mesmo na faixa eles não param. Parabéns, que a história está utilizando aqui a passarela. Não arriscou a vida lá por baixo. É importante a gente estar preservando a vida, né? É verdade. Ah, eu só passo por aqui. Só usa a passarela? É, no máximo, por baixo de gente nenhum que eu tenho medo. Acho que as nossas passarelas podiam ser um pouco mais atrativas, né, Juliano? Muitas pessoas alegam que subir a passarela, principalmente à noite, pode acarretar um grande perigo. Tem muita gente, infelizmente, que sobe a passarela e fica lá esperando para assaltar as pessoas. Então tem gente que tem medo também, né? É, fora a segurança também, algumas já estão corroídas porque são daquele modelo antigo de ferro fundido ainda, né? Exato. E aí fora também o lixo, ou seja, tem algumas coisas que atrapalham aí o pedestre, a falta de iluminação, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa prefere à noite, por exemplo, passar embaixo da passarela mesmo, correndo aí o risco de vida, né? Agora, quem está atravessando durante o dia, sobe a passarela, não tem desculpa nenhuma. Nenhuma, né? É verdade. Tinha que subir e atravessar na passarela. É verdade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, encerrou agora, nesse fim de semana, as comemorações da Páscoa, né? Exato. E teve missa no domingo, logo de manhã, lá na Catedral Metropolitana, que, por sinal, ficou lotada. A Igreja da Matriz, que é a Catedral de Manaus, ficou pequena para os muitos fiéis que compareceram na missa de Páscoa. Um momento de muita fé e de reafirmar a crença naquele que morreu na cruz para salvar a humanidade. Um momento muito importante nesse domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. Jesus é o novo Cordeiro Pascal, o Cordeiro Imolado, aquele que nos dá vida para que todos tenhamos vida e vida em abundância. Entre as centenas de fiéis, um chamou a atenção. Shogo Haruna, professor que veio do Japão com a família, é a primeira vez que ele assiste uma missa em uma igreja católica. Ele disse estar muito feliz em poder reunir a família em um momento tão especial como esse. Fé e devoção não faltaram nas celebrações. A Maria, todos os anos, faz questão de marcar presença na missa que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos uma graça muito grande de Deus, de todo ano a gente ter essa grandeza, né? Você morre no homem velho e você ressurge, né? Uma pessoa nova, né? Que maravilha! Esse Deus é maravilhoso, ele é fantástico, que dá essa oportunidade para a gente. O domingo de Páscoa é o dia santo mais importante da religião cristã. Momento de reunir a família e reafirmar o compromisso com Deus. Nós estamos participando dos três dias, da sexta, do sábado e domingo, justamente para que a gente ensine, principalmente para o meu filho que é criança, qual é a importância da data realmente e ele possa levar isso para a vida dele como um todo. A gente tem visto nesse período pascal esse compromisso de que a família se mantenha um pouco mais unida, reze junto, cria um momento de espiritualidade junto. E a gente tem percebido esse ano de forma bem mais evidente. Então, realmente, a Páscoa e Natal são momentos para serem também vivenciados na família. Uma apresentação especial da artista Sofia Moedo, cantando uma versão regional de Ave Maria, encerrou a celebração. E olha, não só a Catedral de Manaus, mas outras igrejas católicas, as igrejas evangélicas, os templos, muitas pessoas aproveitando esse momento aí para reunir a família, né, para fazer essa conexão com Deus aí que é importante. Exatamente. É muito importante que tudo venha de dentro para fora. A gente sabe que todo mundo comemora, todo mundo se reúne para fazer o café da Páscoa, com almoço de Páscoa, prepara lá pirarucu, bacalhau. A gente viu aí como é que foi a programação nas feiras, né, da sexta-feira santa, com muito peixe. Mas o mais importante de tudo isso, que é realmente o que o Cristo, para quem é cristão, independente da religião, mas que acredita que veio um homem, filho de Deus e que veio para deixar a notícia, o que ele mais queria da gente era que a gente se renovasse de dentro para fora, que a gente melhorasse para a gente e melhorasse para o outro. Então isso que é, essa que é a lição que a gente precisa tirar nesse período de Páscoa. Verdade. Jesus, é claro, foi um grande exemplo de humildade aí para todos nós, né? E de sabedoria, né? Verdade. E olha só, a gente tem novidade para você ir de casa, você vai mandar a sua foto, como sempre aqui para o 6 Horas Notícias, mostrando que está acompanhando aqui a gente desde cedo, desde as 6 horas da manhã. E aí sabe o que vai acontecer? Na sexta-feira, semana passada, a gente teve um sorteio aqui do café da manhã, do Morada Café, né? Sim, sim. Sorteio de Páscoa. Falar nisso, até enviaram a foto, não sei se chegou aí, eu recebi pelo menos a foto pelo Instagram, depois a gente dá um jeito de mostrar. Aliás, que a produção daqui a pouco vai colocar aí para a gente. E a gente tem uma outra promoção já para sexta-feira agora, você mandando a sua foto com o seu nome, o nome do bairro, mostrando que está assistindo a gente. Na sexta-feira tem um sorteio, mas por enquanto, Marcelo Asmael, eu não posso falar o que é. Eu ia perguntar que sorteio é esse, nem eu estou sabendo. É porque é surpresa. Eu sei que vai ter um sorteio, mas não sei o que é ainda, mas você sabe? Eu ainda não sei, mas nem eu sei, mas eu sei que é surpresa e ao longo dessa semana a gente vai estar dando aí mais explicações, mas o sorteio já é agora, sexta-feira. Então vai mandando sua foto aí. Vamos aproveitar o intervalo para ir lá dentro do suíte e pressionar a Manu para ela dizer para a gente. Manda aí suas fotos de hoje para a gente saber como é que foi amanhã, você que está acordando agora, mandando a criançada para a escola depois de dois dias, depois de quase quatro dias de folga. Teve gente que desde a quinta-feira estava de folga. Um grande abraço para você e vamos botar força aí nessa manhã de segunda-feira. Daqui a pouco a gente volta.